Oi, e a gente tá aqui de volta com a Isa, né? Esse novo projeto aqui do canal. Já fizemos os braços, as pernas, já fizemos aí a primeira parte do corpo e agora a gente vai dar continuidade nesse vídeo fazendo a segunda parte do corpo, tá? Já fizemos também, já tem o vídeo aí da modelagem do rostinho, né? Pra quem já tá com a receita, tá? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade em breve, eu também vou tá trazendo aqui no canal pra vocês o passo a passo da cabeça, tá? A gente tá fazendo aqui nesse vídeo hoje a segunda parte do corpo, né? Que vai permitir os movimentos. Então, a gente fez a primeira parte do corpo, que foi essa parte aqui, né? Onde a gente vai encaixar depois o tubo de cola quente ou outro material que vocês queiram colocar pra dar sustentação à cabeça, né? Então, o corpinho tá assim, essa parte mais arrebitada aqui é o bumbum, né? Que é o bumbumzinho dela, fica esse mais arrebitadinho. Aqui nas laterais vai entrar as perninhas. Então, a gente já tem a primeira parte, né? A base com o bumbum, que é essa parte que fica mais arrebitadinha aqui. E essa parte aqui de cima, que eu chamo de o grande pescoço, né? Aqui é o bumbumzinho. E essa parte de cima, que eu chamo de grande pescoço, que é onde a gente vai encaixar a parte superior. Aqui é a calcinha, né? Onde a gente vai colocar depois as pernas. E é aqui que eu chamo de grande pescoço, que vai encaixar a segunda parte, tá bom? Aqui a gente fez pelas alcinhas de fora, que deu esse formato. E aí subiu pelo pescoço, então a gente já tem a primeira parte do corpo da bebê Isa, tá? Tá boneca Isa, na verdade, tá bom? Agora aqui a gente vai arrematar e vai dar continuidade à segunda parte do corpo, ok? A gente pega a linha, a gente tá usando linha Camila Fashion e agulha 175. E aí a gente começa com 12 correntinhas a segunda parte do corpo da Isa, tá? Lembrando que se você tiver interesse no PDF, clica no link abaixo, vai pra lojinha virtual, que o PDF tá completo, com todas as roupas também. Então, olha, vamos começar aqui com uma sequência de 12 correntinhas fechadas em círculo, tá bom? Eu vou fechar aqui em círculo e eu vou fazer 12 pontos baixos nessa minha primeira carreirinha, tá? Então, a primeira carreira aqui da segunda parte do corpo é uma correntinha com 12 pontos fechada em círculo com 12 pontos baixos. E eu vou fazer essa sequência, né, de 12 pontos na carreira 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então, vou fazer essa sequência até a carreira 5, com 12 pontinhos. Então, ó, já tenho aqui o tubinho e a carreira, até a carreira 5 com 12 pontinhos. Na carreira 6, eu fiz 12 aumentos. Então, ficou com um total de 24 pontos, tá? 12 aumentos, deu um total de 24 pontos. Vou colocar aqui pra vocês na lateral. E a gente agora já inicia aqui, ó, já fiz a carreira 6, né? E a carreira 7 com um ponto e um aumento. Então, eu começo aqui a carreira 8. Na minha carreira 8, eu vou fazer uma sequência de 3 aumentos, tá? Então, já coloquei aí a sequência pra vocês até a minha carreira 7. Já começo na 8. Na minha carreira 8, eu começo com 3 aumentos, uma sequência de 16 pontos, ok? 16 pontinhos. Então, eu coloquei pra vocês da carreira 1 até a 7. Na carreira 8, eu começo com 3 aumentos. Depois dos 3 aumentos, uma sequência de 16 pontos, tá? Uma sequência aí de 16 pontos. Após esses 16 pontos, eu vou fazer novamente 3 aumentos. Tá? Depois dos 16 pontos, novamente 3 aumentos. E eu vou fechar essa minha carreira de número 8 com mais 14 pontos. Ok? Então, a minha carreira de número 8 vai ficar com um total de 42 pontinhos. Então, eu já coloquei a sequência pra vocês da 1 até a 7. Na 8, eu fiz 3 aumentos, 16 pontos, 3 aumentos, novamente. E 14 pontos, dando um total de 42 pontos na minha carreira de número 8. Ok? Aqui, ó, minha carreira de 8. Agora, eu vou fazer a minha carreira de número 9. Na carreira de número 9, eu vou fazer um ponto, ou melhor, um aumento e depois um ponto. Isso eu vou fazer por 3 vezes, tá? Um aumento e um ponto por 3 vezes. Depois que eu fizer esse aumento e um ponto por 3 vezes, eu vou fazer a sequência, novamente, de 16 pontos. E aí, depois que eu fizer essa sequência de 16 pontos, eu vou fazer um aumento e um ponto por 3 vezes. Então, eu fiz, né, iniciando a carreira 9, um aumento e um ponto por 3 vezes. Fiz uma sequência de 16 pontos. E agora, eu faço um aumento e um ponto por 3 vezes, novamente. E termino aqui com mais 14 pontos. Vai dar um total de 48 pontos. Já na minha carreira de número 10, eu vou fazer por toda a volta, 7 pontos e um aumento. 7 pontos e um aumento por toda a minha volta. Então, eu vou fazer isso por 6 vezes, tá? 7 pontos e um aumento. Vai dar um total de 54 pontos na minha carreira de número 10. Tá bom? Vou terminar aqui a sequência. Iniciando a carreira de número 11, eu já vou fazer um aumento, logo aqui no início, tá? Um aumentinho. Depois desse aumento, eu vou fazer 26 pontos. Depois dos 26 pontos, mais um aumento e mais 26 pontos. Ficou com um total de 56 pontos. Ok? Então, ó, fiz um aumento, 26 pontos, né? E aí, eu tô fazendo essa sequência. Um aumento, 26 pontos. Depois, um aumento e mais 26 pontos. Vai dar um total de 56 pontos na minha carreira de número 11. E aí, eu vou fazer a minha carreira de número 12. Toda ela também com 56 pontos. Mas aí, eu já vou fazer pelas alcinhas de trás, tá bom? Então, eu tô terminando aí, ó, a minha carreira de número 11. Com 56 pontos, tá? Ó, aquele outro aumentinho, né? Que eu falei, que é a minha carreira de número 11. E agora, a carreira de número 12, eu vou fazê-la com 56 pontos. Todas pelas alcinhas de trás, tá? Tudo aqui pela alcinha de trás. Vou colocar aqui do lado a pontuação da carreira 10 e 11. Pra que vocês não se confundam. E aí, eu tô continuando aqui, fazendo a minha sequência, né? A minha carreira de número 12. Com 56 pontos baixos, mas todos eles pelas alcinhas de trás, tá? E eu vou fazer a carreira número 12, tá? Ela dá esse efeito aqui, até o final, pelas alcinhas de trás. E eu vou fazer a 13 e a 14, com 56 pontos também. Pelas duas alcinhas normais, tá? Então, eu fiz a 12 pelas alcinhas de trás. E agora, a 13 e a 14, eu fiz 56 pontos normais. Ponto sobre ponto. E na minha carreira 15, eu já mudo pra cor da blusa que eu vou utilizar. Eu tô usando aqui a linha azul, né? Pra cor da blusa. Mas você pode fazer a blusa da cor que você preferir. Ou até mesmo seguir, né? Com a mesma cor do corpo, tá bom? Então, eu tô mudando aqui pra cor da blusa. E eu vou fazer uma sequência com 56 pontos, tá? Com a cor da blusa normais. 56 pontos normais, ok? Então, eu vou fazer a minha carreira 15, com 56 pontos, com a cor que eu vou usar aqui pra blusinha dela, tá? Eu tô usando a linha azul, Camila Fashion, aqui com essa pontuação. É o número 4450, que é essa cor de azul, mas você pode usar a cor que você preferir, tá bom? Vou fazer a carreirinha toda com 56 pontos, tá bom? Aí, a minha carreira de número 16, eu vou continuar com a linha azul, mas eu vou pegar as alcinhas de trás, tá? Então, eu tô pegando só as alcinhas de trás aqui, ó. Na carreira 16, tá? Vou fazer 56 pontos, mas todos eles pelas alcinhas de trás. Na mesma pontuação, 56 pontos, tá? Que eu vou ficar com essa dobradinha aqui, que depois a gente vai usar isso pra continuar a blusa. Agora, eu vou fazer a minha carreira 17 e 18 com a mesma pontuação. Vejam que quando eu peguei pela alcinha de trás, ficou uma beiradinha aqui, tá? Eu vou guardar, porque essa beiradinha a gente vai fazer depois pra continuar a blusa. Vou fazer a 17 e a 18 com essa mesma pontuação, tá? Olha lá, fiz a 17 e a 18, agora eu já tô na 19. Inicie a minha carreira 19 com uma diminuição. Uma diminuição e uma sequência de 26 pontos. Depois que eu fizer, eu vou fazer novamente uma diminuição e 26 pontos. Vai dar um total de 54 pontos, e eu vou fazer 54 até a carreira 23. Então, olha lá, já estou aqui na minha carreira 24, onde eu faço uma sequência de três diminuições. Exatamente isso, três diminuições. Tá? Então, eu fiz uma, duas, três diminuições. E agora eu faço uma sequência de 22 pontos. Depois desses meus 22 pontos, eu vou repetir a sequência de três diminuições, e vou fechar lá no final, né? Na última sequência, com mais 20 pontos. Então, na minha carreira 19, eu fiz uma diminuição em 26 pontos por duas vezes, com um total de 54 pontos. E eu segui com essa pontuação de 54 pontos, até a carreira 23. Quando eu chego na minha carreira 24, eu faço três diminuições, 22 pontos. Após esses 22 pontos, eu vou fazer novamente, agora, ó, mais três diminuições. E vou fechar, após essas três diminuições, com mais 20 pontos. E eu vou ficar com um total de 48 pontos na minha carreira de número 24. Agora, iniciando a minha carreira de 25, eu vou fazer uma diminuição e um ponto por três vezes. Uma diminuição e um ponto por três vezes. Depois, eu faço uma sequência de 16 pontos, 16 pontos, tá? Depois desses 16 pontinhos, eu vou fazer uma diminuição e um ponto novamente por três vezes, e fecho com mais 14 pontos, ó. Fechei aqui minha sequência, com 42 pontinhos. Agora, já estou na minha carreira de número 26, onde eu faço uma sequência de cinco pontos e uma diminuição. Eu tô fazendo essa sequência agora, de cinco pontos e uma diminuição, eu vou repetir por seis vezes, vai dar um total de 36 pontos. Já iniciando a minha carreira 27, eu faço um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição por 12 vezes, porque eu já tô fechando pra fazer o ombro, vai dar um total de 24 pontos, tá? Agora que eu tô aqui, ó, com essa sequência já de 24 pontos, vejam como está a minha peça. Aqui onde vai ser o meu ombro, aqui onde vai encaixar a minha outra peça, tá? Aqui, ó, essa beiradinha que eu deixei aqui, quando a gente começou o azul, eu vou pegar pra fazer a parte de baixo da blusa. Porque a parte de baixo da blusa vai esconder aquela minha união do corpo, tá? Então, nessa minha segunda carreira com azul, que eu peguei pelas alcinhas de trás, eu vou voltar agora nela e vou crochetar a parte de baixo da blusa. Eu vou fazer o crochê agora pra baixo, tá? Então, eu volto aqui com a minha linha azul, que eu arrematei lá em cima, porque depois a gente continua lá pra cima com o pescoço. E eu venho aqui nessa minha carreira, tá? Eu volto aqui nessa minha carreira e vou fazer aqui aproximadamente 10 carreirinhas, ponto sobre ponto, tá bom? Não vou fazer nenhum aumento. Antes de fazer o pescoço, eu vou fazer aqui essas carreirinhas. Fiz mais ou menos 10 carreiras pra baixo, ó, vejam. Fiz 10 carreiras aqui pra baixo, tá? E essa beiradinha aqui, que parece até um pescoço, né? Vou enfiar pra dentro do meu tórax. Porque essa parte que a gente tá fazendo é a parte de cima, né? É o tórax da menininha. Então, eu vou enfiar pra dentro, tá? Vou colocar pra dentro. E aqui eu vou deixar essa abertura, onde vai entrar aquele grande pescoço da parte inicial, tá bom? Então, aqui vai ser a blusa, que tá pra baixo. E essa parte de cima vai ser a parte do tórax dela, tá? Pra que essa parte fique mais firme, né? Antes de fazer aqui o pescoço, antes da gente fazer a diminuição aqui pro pescoço, né? Que a gente vai trocar a linha pra fazer e tudo mais. A gente vai colocar uma sustentação, tá? Deixa eu começar aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que a gente vai fazer a troca da linha. Vou mudar a cor pra fazer aqui a minha sequência, né? De 24 pontos. Lembra que nós terminamos a sequência anterior. Na carreira anterior, que foi a carreira de número 27, com 24 pontos. E agora a minha carreira 28, com a cor do corpo, eu vou fazer também com 24 pontos. Tá? Tô dando continuidade aqui. Vou fazer a minha carreira 28, com 24 pontos. Já fiz as minhas 10 carreiras lá pra baixo, vou fazer aqui minha carreira 28. A minha carreira 29, né? E eu vou fazer um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Um ponto e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? Porque vai ficar um total de 18 pontos, tá? Antes disso aqui, como eu tava falando, é que eu demorei aqui pra colocar a sustentação. Pra que essa parte interna, né? Fique bem resistente pra encaixar aqui no corpinho. Tá vendo? Ela vai encaixar aqui nesse corpinho. Então, pra que ela fique bem firme, eu cortei um pedacinho de acetato. Pode ser um papelão, uma tampa de... Eu tinha essa caixinha aqui de acetato. E eu cortei esse pedacinho aqui, tá? Pode ser papelão, pode ser uma tampa de margarina. Exatamente desse tamanho, ok? Pra que fique bem firme. Só que eu vou colocar essa parte aqui por dentro. Eu poderia até ter colocado antes, mas eu esqueci, na verdade. De colocar antes de fazer o crochê. Então, a gente vai colocar isso aqui por dentro da peça, tá? E vou puxar o pescocinho pelo meio, né? Fiz aquele... como se fosse essa... em formato mais circular. E eu vou puxar aqui o pescocinho. Aquele pescocinho pequenininho. No meio dessa parte aqui que vai dar essa sustentação pro tórax dela. Tá bom? Vou colocar enchimento. Esse enchimento por cima dessa parte onde vai ficar o tórax, tá? Eu quero que fique bem firme. Eu faço agora esse enchimento. Tu coloca esse enchimento. Porque daqui pra cima nós vamos fazer a diminuição pra fazer o pescoço. Tô fazendo aqui a carreira 29, né? Que vai ter um total de um ponto e uma diminuição por toda a volta. Que ficaram 18 pontos. Que é essa parte aqui onde a gente já está. E daqui pra cima... Eu vou fazer a diminuição. Um ponto e uma diminuição por toda a volta. Vai ficar um total na carreira 30 de 12 pontos. Ela tá bem firme. Tá bem cheinha. Eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta aqui, ó. Fica até difícil de gravar o vídeo assim. Né? Porque a peça ela requer que a gente fique mais próxima. Que dá um pouquinho mais de trabalho. Porque aqui tá mais difícil de pegar pra mostrar pra vocês. Mas é um ponto e uma diminuição por toda a volta. Vai dar um total de 12 pontinhos. Tá? Acho que vocês estão entendendo até aqui, né? A peça. Um ponto e uma diminuição. Não é uma peça difícil. E é uma forma de articular a cintura da boneca. Então, eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. Tá? Aqui, ó. E agora, depois que eu fiz esse ponto e uma diminuição, que ficou com 12 pontinhos. É a hora que eu vou encaixar esse pescoço aqui nessa abertura. E vou fazer com que esse pescoço chegue até aqui a parte de cima. Depois eu vou colocar o tubinho de cola quente aqui, ó. Tá? Eu tô colocando um tubo de cola quente, aquele tubo mais grossinho. Mas pode ser qualquer material que você tenha aí. Tá bom? Então, eu tô colocando, ó, até o final o tubinho de cola quente. Tá vendo? Até lá o final. E esse tubinho, essa parte aqui, vai ser a parte que eu vou introduzir aqui. Cadê, gente? Aqui, ó. Nessa parte, tá? Até aqui em cima. Então, eu preciso que essa parte aqui chegue até aqui em cima. Tá? Que essa pontuação aqui chegue até em cima. Então, eu coloquei o tubinho pra me ajudar. E eu vou puxar a minha parte, aquele meu grande pescoço, que é da primeira parte do corpo da Isa, até aqui em cima. Tá? Eu vou puxar com bastante paciência. O reenchimento tá vindo junto. Mas não é difícil. Eu vou pegar e vou colocar essa parte até lá em cima. Então, olha lá, coloquei, puxei aqui a minha parte até aqui em cima, tá vendo? Tá aqui o pescoço. Lembrando que eu tô na minha carreira 30, onde eu tenho 12 pontos. E aqui também tem 12 pontos. Então, eu vou posicionar aqui, minha lateral aqui, ó. A lateral é essa parte onde a gente tá deixando o marcador, né? Então, ó, vejam que aqui a minha lateral é onde tá a minha marcação, ó. Aqui é o bumbum, tá? Aqui onde é o bumbum, tá bom? Aqui onde vai entrar pernas, né? Na lateral do bumbum. E aqui onde tem o meu marcador, estão vendo aí a linha que tá marcando a minha lateral? Aqui é a barriguinha, né? Aqui o meu marcador é onde vai entrar o braço. Então, eu posiciono ela aqui, ó. Aqui tem a união delas. Eu posiciono aqui. Quando você tiver com a peça pronta, você vai ver que ela é um pouco oval. Então, na lateral onde vai entrar o bracinho. Que vai ser a mesma lateral onde vão entrar as pernas. Tá aqui, ó. Braço e perna. Do outro lado também, braço e perna. Eu não fiz as 10 carreiras ainda do azul, eu vou terminar, tá? Você vai fazer aí tantas carreirinhas quanto forem necessárias. Pode deixar as barriguinhas de fora também. E aí, pra minha carreira 31, eu vou unir aquele pescoço com essa parte aqui, né? Que é o meu pescoço na parte realmente superior, tá? Então, quando eu for pegar aqui na minha carreira 31, eu vou pegar no corpo aqui, no tórax e naquele grande pescoço. Ó lá. Eu vou unir as duas. Eu vou unir as duas partes. E aí, eu vou fazer 12 pontos. Sempre pegando um dessa parte que é do tórax e o outro da parte do pescocinho. Quer dizer, daquele grande pescoço que veio lá junto com o meu bumbum. Então, eu vou unir dessa forma. Vou fazer assim. Vou fazer 12 pontos. Fica difícil aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer 12 pontos. Tá? Unindo a parte de dentro com essa parte do tórax aqui em cima. Tá bom? E aí, vocês vão ver como é que o movimento da cintura vai acontecer. Eu tô unindo aqui, ó. Desculpa aí, porque o vídeo não tá mostrando direito, né? Mas eu acho que vocês entenderam a ideia, a proposta como é. Que é unir essa parte do tórax. Com aquele pescoço que veio lá da primeira parte do corpo com o bumbum. Essa forma de articular, você pode fazer outros modelos. Desta mesma forma. Sempre colocando. Eu gostei de colocar a blusinha. Porque ela cobre essa parte onde a gente tá fazendo a união. Entre a parte de baixo com a de cima, né? A parte do corpinho do bumbum com a parte do tórax. Então, você faz a blusinha ou que seja mesmo já um vestido, né? Porque pode ser o início já de um vestido pra baixo fazer um babadinho. E aí, você já tem uma boneca que articula a cintura. E depois, quando a gente colocar braços e pernas, que vamos usar os botões, né? Que já tem o vídeo aí da montagem. Vocês já vão ter articulação tanto pescoço e membros, como da cintura também. Então, tô terminando aí os 12 pontos. Nesta carreira de número 30. Pegando corpo e pescoço junto. Então, ó, terminei a minha carreira 30. E aí, ela já abre o caminho pra que eu coloque até o final, né? Essa minha sustentação pro corpo, ó. Já tinha deixado o caminho ali, né? Agora, olha lá. Já está até o final o meu corpinho. E aqui eu já tenho a articulação para a cintura. Ó, já vai... Você vai terminar aqui até a 57. Vamos fazer com 12 pontos, tá? Até a 57. E aí, a gente já tem, ó, esse movimento de cintura. Vejam. Tá? Vai até rodar tudo, né? Mas a gente já tem esse movimento de cintura pra um lado e pro outro. Aqui entra os braços. Aqui entram as pernas. Aqui eu vou aumentar, porque eu não quero a barriguinha dela aparecendo. Vou fazer aí quantas carreiras forem necessárias, né? Poderia até ter sido feito com ponto alto, que rende mais. Então, aqui eu vou fazer mais algumas carreirinhas pra cobrir. E eu já tenho o corpinho da Isa, tá? Já tenho com esse movimento de cintura. Vou colocar aqui, aqui é o bumbum. Vou aumentar aqui as carreirinhas. E aí, vou completar aqui até 57, olha lá, com 12 pontos. Então, ela vai ficar nesta posição. Vejam que eu não coloquei os botões ainda. E aí, a gente tem a Isa com esse formato, tá? Ela vai ficar com esse formato. Você já tem aí os braços, já tem as pernas. E a cabeça a gente faz no próximo vídeo. E o corpo, que vocês já fizeram parte 1 e 2, já vai ter movimento, tá? Esse narizinho, eu já mostrei como modelei. O queixinho, né? E o narizinho. Já mostrei como foi modelado. E no próximo vídeo, vamos fazer a última parte, que é a cabeça da Isa. Tá bom? Então, agora, espero que vocês já estejam aí acompanhando. Já tenham bracinhos, perninhas, corpo, parte 1 e 2. E em breve, teremos aí no vídeo, a cabeça da Isa, para que vocês possam terminar o projeto junto comigo, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. E se tiver interesse, vai na lojinha virtual, clica lá e adquira seu PDF. Tá certo? Qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários. Tá bom? Um beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, se inscrever, deixar seu like para ajudar o canal a crescer. Tá bom? É isso, gente. Um beijinho para vocês. Até o próximo.